Eu assisti Coringa 2 e eu estou triste, cara, eu tô decepcionado. Como os caras judiam da minha DC. O fã da DC não tem um dia de paz. A gente falava, não, o Coringa vai ser top, tá? Pode ter sido tudo uma bosta, mas o Coringa não. E ontem o Warner Bros. me convidou pra pré-estreia de Joker Fully Adu. Inclusive, eu assisti o filme junto com o Coringa. Lá essa foto a gente tirou depois do filme. Você pode ver como tá todo mundo muito alegre, muito extasiado pelo filmaço que a gente tinha acabado de assistir. Ai, que piada. Mas enfim. Olá, Heroboníacos. Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E no dia de hoje eu vim aqui dar minha opinião e o meu desabafo sobre Coringa 2. Que todo mundo tava com uma grande expectativa, né? Porque, pô, é a sequência do Coringa. O filme da DC mais bem sucedido aí na última década. Alcançou um bilhão de dólares em bilheteria. Conquistou vários prêmios. Joaquin Phoenix ganhou o Oscar. Eles anunciaram a volta de Joaquin Phoenix, de Todd Phillips na produção e direção. E adicionando Lady Gaga pra interpretar a Arlequina. E o filme traria o musical, né? Que, em teoria, seria uma evolução natural das cenas de dança que a gente viu lá do Coringa. Que expressavam toda a sua dramaticidade. Enfim, cara. Coringa é realmente um filme incrível, né? E isso colocou muita expectativa em cima do Coringa 2. Eu realmente, como fã da DC, fico muito triste, sabe? Porque faz muitos anos, cara, que a gente vê obras da DC, filmes no cinema, né? Que são muito criticados, que não vão bem. E aí isso acaba prejudicando cada vez mais a marca da DC. E acaba inviabilizando futuros projetos, né? Por causa disso que o antigo universo da DC foi finalizado. Por causa disso que já faz tantos anos que a gente não vê um filme do Lanterna Verde nos cinemas, né? Uma das poucas coisas que a DC tem pra se orgulhar, que são realmente bem-sucedidas, é a franquia do Batman, né? Os filmes que ela faz do Batman, que costumam ser bons, né? O Coringa acaba se encaixando nisso, que o Coringa é um vilão do Batman também. E a DC sempre toma muito cuidado com tudo que ela vai fazer do Batman. O Coringa 2 é um filme que vai ser muito criticado, que vai dividir muitas opiniões. Vai ser um caso muito diferente do que foi o primeiro filme, porque ele é um filme realmente muito diferente do que foi o primeiro, né? Ele vem ali pra continuar a história do Arthur, que a gente viu lá no primeiro filme. Exatamente daquele ponto onde ele tá conversando com a psicóloga e tudo mais. É um caso curioso, porque os problemas que Coringa 2 traz não são os problemas que a gente vem convencionalmente reclamando aqui dos filmes de super-heróis, filmes de quadrinhos ou até dos filmes em geral, né? Que é o CGI mal feito, que a gente sempre fala, né? O Coringa não tem CGI. Os roteiros ruins, as piadas ruins, né? Enfim, tudo que a gente vem reclamando aí dos próprios filmes do antigo DCU, dos filmes da Marvel também. Não, cara, Coringa 2, ele é exatamente o contrário disso, porque ele é um filme que é muito bem produzido, ele é muito bem executado, né? Ele traz ali uma direção de fotografia magnífica, maravilhosa, né? A preparação de elenco foi muito boa também. Dá pra você ver que, pô, o Joaquin Phoenix se dedicou na preparação pra perder todo o peso que ele perdeu pra fazer o Coringa 1. Ele acabou perdendo pra fazer esse filme também. Ele se dedica na atuação, os cenários são bem construídos, as cenas são bem montadas, sabe? O filme, tecnicamente, é muito bom. Só que o grande problema dele é a premissa da qual a história parte, é o argumento que dá início a toda a trama, que é muito fraco. É algo assim que, tipo, acho que não segurava nem um episódio de uma série, talvez, sabe? Que é basicamente o Coringa lidando com as consequências do que rolou no primeiro filme. E aí a gente acaba tendo um filme muito monótono, que não tem tantos altos e baixos como teve o primeiro filme, não tem tanta intensidade, não tem tanta coisa acontecendo. Ele utiliza recursos como o musical, por exemplo, né? Como as danças, as músicas, os cenários, os figurinos, pra mostrar um pouco mais da mente do Arthur Fleck. Só que o filme perde aquele tom de mistério que a gente tinha no filme anterior, que era, será que o que a gente tá vendo realmente aconteceu? Ou é a imaginação do Arthur, né? A realidade se confundia com a imaginação dele no outro filme. Tanto é que, no final, muitas coisas que a gente achou que realmente tinham acontecido, não tinham. E o filme até deixou a gente com dúvidas, né? Será que o que eu acho que foi real foi ou não foi? O filme colocou a gente na perspectiva do Arthur, certo? Agora, esse filme não, cara. Esse filme não teve esse trabalho de colocar a gente nesse local, não teve esse esforço criativo. É muito claro, tipo assim, ó. Aqui o Arthur tá alucinando, aqui é realidade, tá? Não teve esse, sei lá, esse desafio ao espectador, sabe? Foi tipo, tá, ó, isso aqui é real, isso não é, e é isso, tá ligado? E uma falha técnica, na minha opinião, do filme também, é a forma com que eles utilizam o musical, sabe? Porque, geralmente, assim, em filmes de musical, né? Quando vai entrar a música e tudo mais, toda a realidade parece que muda, né? A gente vê as pessoas que estão em volta cantando e dançando também, as luzes mudam, o cenário muda, enfim, tudo muda, né? Agora, nesse filme, cara, parece que, sei lá, eles ficaram com vergonha de abraçar 100% o formato musical. Quando eles entravam ali pra cantar, não encaixava muito bem, não ficou legal, sabe? Foram poucas as cenas que realmente funcionou, porque eles usam muitas cenas e, na maioria das vezes, atrapalha o ritmo do filme que você tá assistindo ali. E, cara, a gente podia ficar muito tempo conversando aqui, sabe? Sobre partes positivas, porque tem partes positivas, o figurino é legal, a Lady Gaga tá bem ali dentro do que ela se propõe a fazer no filme também, o Joaquin Phoenix tá ok também, só que tem alguns pontos negativos e tal, só que a grande raiz de todo esse problema é que, na minha opinião, Coringa 2 é um filme que, pô, não precisava existir. E antes da gente continuar, não esquece de se inscrever aqui no canal pra receber todos os vídeos, clica no like também, que é muito importante pro canal continuar crescendo, chegando pra mais pessoas. E agora, vamos continuar. Esse é o grande problema. E os caras que produziram esse filme, que fizeram, claramente também sabiam que esse filme não precisava existir. Fica muito óbvio isso quando você assiste, que ele é um filme que foi feito só pros caras pegarem o cachê que a Warner queria pagar pra eles, né? Por causa do sucesso do Joker 1. Ficou muito claro isso, que o Todd Phillips só fez pra pegar o cachê, o Joaquin Phoenix também, entendeu? Me parece até que eles nem queriam que o filme fizesse sucesso, sabe? Eles fizeram de um jeito que, tipo, mano, tá bom, vamos fazer aí, vamos pegar o cachê e vamos dar um jeito aqui de não precisar fazer mais, tá? Porque no outro eles acabaram deixando, né, uma porta aberta pra fazer uma sequência. E aí a gente sabe o que tá rolando dentro da DC agora, né, que tá saindo pelos bastidores, que o David Zaslav, que é o CEO da Warner Bros. Discovery agora, tá querendo juntar o Batman do Robert Pattinson com o novo DCU do James Gunn, e aí tá meio que querendo forçar isso, sabe? E aí eles sabendo já dessa coisa que tá rolando nos bastidores, eles pensaram, pô, talvez eles vão querer fazer a loucura de juntar o nosso Coringa aqui com esse DCU também. Aí o Coringa vai lutar com o Batman e a gente não quer isso. Então, vamos dar um jeito disso aqui não dar bom, não ir bem, e não precisar voltar mais. Vamos só pegar nosso dinheiro aqui e já era, né? Porque, cara, tem muitos filmes que a gente vê que estão sendo lançados aí só pra gerarem lucro, né? É o caso desses filmes da Sony aí, que é o Venom, o Morbius, o Madame Té e tudo mais. E você vê ali que, pô, os caras querem pelo menos enganar o espectador, né? Eles querem que as pessoas pelo menos se iludam que aquilo é bom e elas vão no cinema assistir, vão ganhar bilheteria, o jogo da indústria é esse, né? Fazer cada vez mais... Eles querem ver o quanto dinheiro eles conseguem ganhar, com o mínimo de esforço possível. E a gente viu que nos últimos anos aí, essa estratégia não vem dando muito certo, né? Porque a bilheteria dos filmes de quadrinhos caiu muito. A Marvel fez muito isso na fase 4 e 5 agora, que é aquela parada, vem o Kevin Feige e fala, não, o Homem-Formiga com o Entomene aqui vai ser o início da fase 5, o Kang é o novo Thanos, vai ser tudo maravilhoso e não sei o quê. Só que o filme é uma bosta, só que eles querem te enganar que é bom. É assim com o The Marvels também, enfim, a gente viu vários casos disso, né? Só que o Coringa 2, ele é o exato oposto disso. O diretor, roteirista, atores, produtor, eles não querem que o público ache que é bom. Eles só queriam pegar o cachê, tá ligado? Tanto é que eles não estão dando entrevista, falando que o filme é incrível, é maravilhoso, vai assistir. Eles nem se esforçam, tá ligado? Eles fazem ali o trabalho que eles têm que fazer e eles querem acabar com aquilo. Esse é o intuito de Coringa 2, é falar, ó, acabou, não tem mais, isso é tudo, pessoal. Porque assim, na minha opinião, o Coringa 1, ele é uma obra de arte, ele é um filme artístico, ele tem um motivo pra existir, ele tem uma mensagem pra passar pras pessoas e o Todd Phillips, o Joaquin Phoenix, eles se esforçam muito ali pra passar essa mensagem através dessa obra de arte, buscando impactar o público da melhor forma e da forma mais intensa possível. Então, ele é um trabalho artístico, ele tem alma. Já o Coringa 2, ele é um produto, ele é um produto que foi feito pela indústria pra obter lucro. É muito claro que ali são os empresários aproveitando o lucro do Coringa 1 e lançando um novo produto, tá? Ele não tem alma, ele não tem essência, ele não tem motivo pra existir, ele não tem uma mensagem pra passar. E cara, se o filme tinha alguma mensagem pra passar, alguma reflexão, assim, a única coisa que fez sentido ali pra mim foi uma certa crítica a essa cultura que existe lá nos Estados Unidos de serial killers acabarem sendo adorados por fãs, né? Da galera cultuar esses maníacos, né? Essa revolta popular, digamos assim, esses mártires que são criados. O filme, de certa forma, critica isso, critica como isso acontece, mas de uma forma ali muito sem vontade também, sabe? Não parece que era o ponto principal do filme, a mensagem que eles queriam passar ali. Era mais uma consequência da trama e a consequência do que aconteceu no primeiro filme, né? Ele se escora muito no primeiro filme, tem muitos flashbacks. Enfim, acho que foi a única coisa que passou pela minha cabeça, assim, depois que eu assisti o filme, como, sei lá, tentando buscar um motivo pra ele existir, sabe? Isso faz a gente questionar esses moldes da indústria cinematográfica de Hollywood, né? Onde tudo precisa ter uma sequência, eles precisam extrair o máximo possível de qualquer franquia que dê certo, precisam sugar a alma do público, sabe? A gente fez um filme que deu certo aqui, vamos expandir o universo, vamos fazer sequência, fazer spin-off, conectar com aquilo lá, fazer mais 20 filmes, que é pra conseguir um bilhão de bilheteria em todos. E aí o resultado dessa ganância exacerbada é isso, né? Obras sem alma, sem propósito, sem uma mensagem pra passar. E a impressão que me deu é que o Todd Phillips, o Joaquin Phoenix, não quiseram ceder a isso, né? Já que eles tinham que fazer, eles fizeram, mas não vai ter mais, é isso. É porque simplesmente o filme não vai dar certo, entendeu? É isso, eles fizeram pra não dar certo. Essa é a mensagem que eu tenho, essa foi a impressão que eu tive. Não sei se foi de uma forma intencional, se o filme foi feito pra isso, ou se simplesmente como eles não tinham mais uma mensagem pra passar, o filme ser esse produto sem alma acabou sendo apenas uma consequência. Não esquece de clicar no like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima. E aí